Olá pessoal, vamos criar aqui aleatoriamente um tema vocal para depois a gente fazer a introdução, a base, o refrão e o final. Então é mais ou menos assim. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Isso aí, agora vamos fazer um arranjo para vestir essas vozes. Vamos fazer uma roupa para isso, vamos ver como vai ficar. Então está aí, criei um pequeno arranjo com introdução, frão e final. Vamos ver como vai ficar. Lá, 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 lá. Na, 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 na. Eu sei